Saudações Esmeraldinas e tem novidade no Goiás, tem renovação de destaque das categorias de base do Goiás, destaque da Copa São Paulo, assinou o contrato em Goiás até 2027 e mais informações logo depois da vinheta. Eu sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás Esporte Clube, e envia para todo o Brasil. Vale a pena você conhecer a Space Green no Instagram, arroba Space Green Store, você vai ter muitas novidades e saber acompanhar todo o trabalho da Space Green. Aqui em Goiás eles são localizados na rua 646, número 220, Jardim América, Goiânia, Goiás. Siga o Instagram e confira um pouco mais desse universo totalmente dedicado a você, torcedor do Goiás. Saudações Esmeraldinas, torcedor do Goiás, tem novidade, tem notícia boa no Goiás, tem renovação de destaque da Copa São Paulo de Juniores de 2023. Trata-se de Pedrinho, atacante do Goiás, que está aí no Goiás desde os seus 13 anos de idade, renovou o seu contrato com o Goiás até 2027. E antes a gente falar mais um pouco aí sobre o Pedrinho, gostaria de pedir para você que deixasse o seu like, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para os próximos vídeos ou próximas lives, porque assim você ajuda o canal do Sintonia Esmeraldina a crescer mais e mais e atingir a cada vez mais esmeraldinos. Leva esse conteúdo do Sintonia Esmeraldina para mais e mais esmeraldinos, porque assim você ajuda esse canal que é feito de esmeraldino para esmeraldino. Então vamos falar aqui um pouco dessa renovação que é uma notícia boa para nós esmeraldinos. O Pedrinho, o Pedrinho que está no Goiás desde os seus 13 anos de idade, hoje com 19 anos, já jogou Série A, já jogou no Profissional no ano 2022. Pedrinho que foi destaque da Copa São Paulo de 2023, fez sete jogos, marcou cinco gols e deu uma assistência nessa competição. O Pedrinho já tinha contrato com o Goiás até 2025 e prolongou seu contrato até 2027. Atualmente o Pedrinho já compõe o elenco profissional e está em fase final de recuperação de lesão sofrida, lesão muscular sofrida ainda na Copa São Paulo, no início do ano, lá em janeiro. Ele sofreu no jogo contra esporte uma lesão na coxa esquerda e vem se recuperando para ir compor o elenco do Goiás no decorrer das competições do ano de 2023. O Pedrinho já saiu da fisioterapia, está fazendo a preparação muscular para chegar a 100% e ajudar cada vez mais o Goiás. Nessa sexta-feira, dia 28 de abril, foi anunciado via entrevista coletiva com o gestor das categorias de base, Eduardo Pinheiro e o próprio Pedrinho, para falar aí como é estar renovando com o Goiás, como é o sentimento de estar renovando o Goiás. E o Goiás não deixou de dar aquela cutucada no outro destaque da categoria de base, que é o Cauã, que acabou não renovando com o Goiás. E nesse pronunciamento, aconteceu algumas alfinetadas por parte do Goiás no Cauã e seus empresários, por conta do processo de renovação que, até o momento, está travado. Ao que parece, os seus empresários não querem que o jogador permaneça no Goiás. E o Goiás aproveitou esse pronunciamento para dar algumas alfinetadas. Vou deixar aqui até, inclusive, o link do pronunciamento no YouTube, né? Se você for lá no canal do Goiás também você vai encontrar, onde o Dudu Pinheiro, né? O Eduardo Pinheiro fala, né? Explica como foi o processo de renovação. O Pedrinho agradece todo o carinho, tudo que o Goiás ofereceu para ele. E demonstra aí gratidão por tudo que o Goiás fez por ele, né? Por toda a projeção que o Goiás vem dando ao Pedrinho. Nesse pronunciamento também, coisa interessante, é o agradecimento do Dudu Pinheiro à Comissão Técnica de 2022, né? O Jair Ventura, o Emerson Águila, que promoveram a estreia do Pedrinho como profissional, né? Naquele jogo, para você que não lembra, o Pedrinho estreou no jogo Bragantino e Goiás, né? Goiás e Bragantino, aliás, foi Goiás 1, Bragantino 1. O Pedrinho Goiás perdia no momento que o Pedrinho entra no jogo, o Pedrinho entra, né? Dá um volume de jogo bastante interessante, a torcida gosta, né? Aquelas arrancadas para cima da marcação, né? Com coragem, então nasceu ali, né? A sua carreira como profissional no Goiás. Depois teve algumas atuações apagadas, mas teve também atuações com destaque, também assistência no jogo contra o São Paulo, no terceiro gol do Goiás. É um gol de empate do Pedro Raul, a assistência é do Pedrinho. Então o Pedrinho foi aí, compôs o elenco de 2022, teve participação até relevante dentro do elenco profissional do Goiás. Na Copa São Paulo de 2023, tinha expectativas sobre ele e ele jogou, acho que ele superou até as expectativas da torcida, né? Foi o destaque, né? Maior, né? Chamou a responsabilidade e também sendo um líder dentro de campo. Então, muito importante a renovação do Pedrinho, setor que é carente hoje do Goiás. No time do Emerson Árvila, o ataque do Goiás tem apresentado algumas falhas e a expectativa é que o Pedrinho possa contribuir para a evolução do time do Goiás no ano de 2023. Mas eu quero ouvir de você, treinador do Goiás. Deixe aqui nos comentários o que você achou da renovação do Pedrinho, qual a sua expectativa sobre o Pedrinho, se você gostou. Deixe o like também, se inscreva se não for inscrito, ative o sininho para os próximos vídeos e próximas lives. Aqui quem falou com você foi Guilherme Sampaio Sampa-Mito. Até o próximo vídeo ou próxima live. Fui!